Ela já concluiu a orientação de um aluno de mestrado, cinco de graduação e duas de iniciação científica. E, atualmente, ela orienta um aluno de mestrado, uma aluna de doutorado e duas de iniciação. E ela vai falar para a gente um pouquinho sobre uma pequena introdução à teoria de singularidades. Obrigada. Obrigada, eu gostaria de começar agradecendo a organização pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre teoria de singularidades aqui. E também de parabenizar pela ideia e pela excelente organização desse evento que a gente está vendo. Bom, quando eu recebi o convite, foi pedido para eu me apresentar, para eu falar um pouco de teoria de singularidades e para eu falar quais são as minhas contribuições. Então, o meu primeiro slide, eu vou pular, porque eu já fui apresentada. Bom, então, isso é o que me define profissionalmente, pessoalmente, nos últimos dois anos. Eu sou a mãe do Matheus. Bom, vamos lá. Sobre singularidades, eu quero começar com essa citação do Ironaca, que é o nosso Medalha Fields, né? Singularidades estão em todos os lugares. Sem singularidades, você não pode falar sobre formas. Quando você escreve uma assinatura, se não tem nenhuma cruz e nenhum ponto afiado, não é uma assinatura, é só um rabisco. Muitos fenômenos são interessantes ou desastrosos porque têm singularidades. A singularidade pode ser uma encruzilhada ou uma mudança repentina de direção. Existem muitas coisas no mundo... Ah, existem muitas singularidades no mundo e por isso que o mundo é interessante. De outro modo, seria completamente plano. Se tudo fosse suave, então não existiriam nem romances e nem filmes. O mundo é interessante por causa das singularidades. Bom, aí, continuando, eu vou colocar aqui a definição de singularidades para pessoas mais espertas. Eu peguei de introdução de Lips. Água ferve de repente, gelo derrete, terras e luas tremem, prédios caem, mercados de ação colapsam. Essas são mudanças repentinas causadas por alterações suaves na situação. Essa é do Poston e Stuart, em 78. Aí tem essa do Arnold. A descrição matemática do mundo depende de uma interação delicada entre fenômenos contínuos e descontínuos, os discretos, em 86. Ainda do Arnold. Singularidades, bifurcações e catástrofes são termos diferentes para descrever o surgimento de estruturas discretas, de estruturas suaves. Bom, então, o que é a teoria de singularidades? A teoria de singularidades estuda e classifica fenômenos caracterizados por mudanças repentinas de comportamento, decorrentes de pequenas alterações nas circunstâncias. Ou seja, estuda e classifica pontos críticos. Ela teve início na metade do século XX com os trabalhos de Whitney. Em particular, esse trabalho sobre aplicações do plano no plano. E, no Brasil, o pioneiro foi Gilberto Lobo. Ele deu o primeiro curso de singularidades que foi realizado aqui no Brasil. Foi feito no sexto colóquio de matemática. Naquela época, o colóquio era em Poços de Calda, em julho de 67. O curso se chamava Singularidades de Aplicações Diferenciáveis. O Lobo, ele deu uma entrevista em comemoração de um dos aniversários do Instituto que ele trabalha. E ele conta como que foi a organização desse curso. Que alguém desistiu e ele precisou preparar. Ele aceitou. Alguém desistiu, ele foi convidado, resolveu aceitar o convite. E aí ele teve pouco tempo para preparar o material. Então, ele fala que esse livro de singularidades resultando desse curso, ele foi preparado a muitas mãos. E ele agradece a todas essas pessoas ali. Muito legal. Bom, aí o Lobo teve vários estudantes. E a gente tem no Brasil um bom grupo de destaque internacional em teoria de singularidades, graças à dedicação dos seus descendentes matemáticos. Em particular, a professora Maria Aparecida Soares Ruas do ICMC. Foi a dedicação da... permitiu que o grupo brasileiro crescesse tanto e se ramificasse por país todo. Além disso, desde 1990, nós temos a cada dois anos o International Workshop on Reueling Complex Singularities. Ele é o principal evento para quem estuda a teoria de singularidades. Ele reúne especialistas do mundo inteiro e jovens pesquisadores numa troca de experiências e resultados num ambiente muito acolhedor e estimulante. No último workshop, tivemos aproximadamente 230 participantes. Bom, mas o que eu faço? Posso dividir em duas partes. Ou singularidades de aplicações ou singularidades dos conjuntos. Vamos ver com um exemplo para ficar mais fácil. Se eu tenho uma aplicação holomorfa de CNC, então o ponto é crítico da aplicação se ele zera todas as derivadas parciais da aplicação. Agora, se eu não estou interessada nas singularidades da aplicação, mas sim nas singularidades da variedade definida pela aplicação. Então, para um ponto ser crítico, o que ele tem que satisfazer? Ele tem que zerar todas as derivadas e também não pode... Ele também tem que estar na variedade. Então, ele tem que zerar também a função. Ou seja, essa variedade ali não tem um espaço tangente. Bom, aí, vamos falar mais especificamente. Quando eu comecei o doutorado, a gente já tinha definido o número de Milner de Mises. Eu chego lá, tá? E o que eu fiz foi definir uma espécie de número de Milner para um tipo de variedade mais geral. Então, primeiro, o que é uma AISIS? Uma AISIS é uma interseção completa com singularidade isolada, que é uma variedade que ela tem que ser descrita por um germe F de CN em CP e ela tem que ter codimensão igual a P. Então, é um subconjunto ali, né? Uma variedade em CN de dimensão N menos P. Isso é uma interseção completa. Se tiver singularidade isolada, é uma interseção completa com singularidade isolada. Bom, e aí, em 1969, o Han provou que a fibra de Milner de uma AISIS de dimensão D ela tem o mesmo tipo de homotopia que um buquê de esferas de dimensão D menos 1. O número de Milner da AISIS é a quantidade de esferas no buquê. A gente denota o número de Milner da AISIS sempre por Mi de X. E aí, o número de Milner ele é muito estudado, ele traz muitas características da variedade. Por exemplo, tem esses resultados do Paramezo Aram, que uma família a um parâmetro de AISIS de dimensão diferente de 2. é toda similar e aqui eu estou jogando a sujeira embaixo do tapete, né? Eu quero dizer que ela é toda igual em algum sentido. Ela é toda similar se tem o número de Milner constante. Bom, e aí? Aí, com isso, eu tenho definido o número de Milner da AISIS. A gente sabe que o número de Milner da AISIS ele é muito importante se você está estudando teoria de singularidades. Então, o que a gente começa a pensar? Bom, e para outras variedades? Dá para definir uma espécie de número de Milner? O meu trabalho de doutorado foi definir uma espécie de número de Milner para uma coisa que é variedades determinantais. Bom, o que são variedades determinantais? Eu considero um germe de aplicação de CN no conjunto das matrizes complexas M por N. Aí, eu considero aqui dentro do conjunto das matrizes complexas M por N o conjunto das matrizes que tem posto menor que S. Que S é um número fixo, um inteiro fixo. Aí, eu sei que esse conjunto das matrizes de posto menor que S que eu estou denotando desse jeitinho aqui ele tem co-dimensão M menos S mais 1 vezes N menos S mais 1. Então, o que eu vou chamar de variedade determinantal? Eu vou chamar a imagem inversa desse conjunto pela aplicação F e para ser determinantal eu vou fazer essa hipótese aqui. Bom, por que essa hipótese? Quando eu tinha AISES eu tinha lembra de CN em CP e eu puxava para trás o zero. O zero tem co-dimensão P em CP. Bom, aqui eu vou puxar para trás uma variedade de co-dimensão esse negócio ali no conjunto das matrizes M por N. Então, eu vou dizer que a co-dimensão da minha variedade vai ter que ser igual. Tudo bem? Bom, e aí isso é o que eu chamo de um germe de variedade determinantal do tipo MNS em CN. Aí um dos artigos resultantes da minha tese de doutorado foi esse que foi publicado em 2013 que a gente pegou uma variedade determinantal e a gente teve que pôr essa condição técnica sobre os números e ainda eu supus que X tinha singularidade isolada ou seja que ela é suave em todo ponto que não é a origem então eu chamei isso de uma SDI. O que foi meu doutorado? O meu doutorado foi definir uma espécie de número de Milner para singularidades determinantais isoladas. É a característica de óleo evanescente da singularidade determinantal isolada e ela é isso aqui. Ela é dada por esse número aqui. Aqui onde XA é uma espécie de fibra de Milner da variedade determinantal. Então, o trabalho foi eu fazer o quê? Foi eu definir essa XA foi eu ver que essa XA ela está bem definida a característica de óleo estava bem definida e definir a característica de óleo evanescente. Bom, lembra que o número de Milner da Ainses era o número de esferas no buquê. Se fosse um buquê de esferas esse XA então isso aqui seria o número de esferas no buquê. Agora, aqui nem sempre é um buquê de esferas por isso que eu não chamo de número de Milner eu chamo de característica de óleo evanescente. Bom, aí junto durante simultaneamente no caso em que X tinha dimensões 2 ou 3 esse número também foi definido na tese de doutorado da Miriam da Silva Pereira que também foi orientada pela Cidinha. Bom, e agora? Agora eu tenho definido o número de Milner o número de Milner entre aspas de uma variedade determinantal de uma singularidade determinantal isolada. Então, o que é eu trabalho tudo o que está feito para o número de Milner da Isis eu preciso pensar se vale ou não para uma singularidade determinantal isolada. Por exemplo, a gente já conseguiu ver que se o número de Milner for constante então a família é de alguma maneira similar. E tem muito para fazer ainda. E tem muita gente trabalhando com singularidades determinantais pelo mundo. Tem os meus orientadores o João Nivaldo Tomazella da Ufiscari o Juan José Nuin o Balesteros de Valência tem a Maria Aparecida Soares Ruas a Miriam da Silva Pereira o Terence Gaffney o Anthony Rangachevi o Nivaldo Góes de Grulha Júnior a Daiane Alissa Henrique Matias e a Anne Furubis Kruger Gente, é isso. Eu tinha um pouco sobre a outra parte mas obrigada. Obrigada, Bruna. Perguntas, comentários? Obrigada, Bruna. Eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre a outra parte.